Vai, 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 faz a introdução, pega a câmera, aponta pra você, você faz a introdução, pessoal, bem-vindos ao TSI Bahia, vá, toma aí, a câmera é sua, você vai apontar aqui assim, ó, assim pra você, ó, pega aí, tá gravando já. Bora, galera, bem-vindos ao TSI Bahia, hoje vamos fazer o que aqui? Vamos fazer a substituição da lâmpada alta, que é amarela, ó, vou transformar aqui, o que o Pedrão mostrar? A gente vai colocar aqui, pessoal, essa lâmpada da Osram, 55 watts, a Colblue, tá, essa lâmpada é muito boa, é super branca, certo? Já tem aqui no farol baixo, o farol baixo, o farol baixo, o farol baixo, o Neblina, aqui é super LED, sinói, H11, aqui é Osram, tá, H7, e aqui agora a gente vai colocar a super branca aqui, Osram também, certo? E aí vai ficar tudo harmonioso, tudo mais bonitinho, fechou? Então, já a gente vai começar a desmontar, vocês vão acompanhar aí, deixa o like aí, tá, gente. É importante! Aí, pessoal, a gente já começou a desmontar aqui, certo? São apenas dois parafusos, tá? Torque 30. E aí, vamos lá, soltou, tá? O farol já tá fora do lugar, certo? Saiu. Ele tem aquele jeitinho que passa ali no... Naquele dia eu tirei suave ali, essa parte de trás, ele saindo junto com essa aqui, ó. E agora abaixo. Mais fácil um pouquinho, é. Não é força, é só jeito. É, é o jeito. Aquele dia eu tirei, que você tava ali puxando, você não só... Você empurra, puxa, empurra pra dentro e puxa a parte da frente aqui. Olha só, puxei. Observe a facilidade de conseguir soltar o plug aqui. Esse aqui não tá tão ressecado, já saiu com a maior facilidade, tá? Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai tirar essa tampa, tá? Que é do farol alto, tá? Não pode esquecer de vedar, porque se você não vedar, vai começar a entrar água aqui. Consequentemente, vai acontecer o que? Vai infiltrar, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vem, rapaz. Não sai o cameramenso, tem que ficar se movimentando. Vamos lá, pessoal. Vamos tirar aqui o conector. O conector tá fora, certo? Deixa eu dar uma olhadinha como é esses conectores aqui, porque esse aqui tem que ter cuidado, porque, ó, tem a afiação dele, que é bem do lado, tá? Então, essa é a minha preocupação aqui, saiu. Aí consegui afastar, tá? Lembrando que essas lâmpadas aqui, pessoal, também são Osram, certo? Mas elas são amarelas, tá? Então, vou pegar a lâmpada, a outra aqui, Osram também, tá? Vou colocar no seu devido lugar aí, para evitar a gente se acidentar, certo? E agora vamos colocar a lâmpada nova. Deixa eu só ver como é a posição de trabalho dela. Pronto, perfeito, tá? Lâmpada já no lugar. Aí agora, vamos baixar isso aqui. Lembrando, pessoal, com cuidado, porque o conector do farol, o chicote é bem aqui, ó, tá? Então, vamos ter cuidado aí, para não danificar o seu farol. Encaixou uma trava. Encaixou a outra, que é... Aí, agora sim. Encaixou a outra, perfeito, tá? E agora aqui, ó, colocamos... O plug, perfeito. Agora a tampinha para a gente vedar, tá? Lembrando que a tampa tem a posição dela certinha encaixar, ó. Ó. Observe aqui, ó. Que tem a posição correta, certo? A gente vai agora. Show de bola. E antes de colocar o farol no lugar, eu só vou... Testar. Testar, certo? Vou encaixar o tudo. Encaixei, tá? E agora... Mesmo ele fora do lugar, eu vou ligar. Ansioso pelo resultado. Para o baixo. Ok. Debrina. Ok. Agora aqui é o farol alto. Agora é o farol alto. Vamos lá aqui no... O farol baixo. Alto. Ele é brina. Tá? Tá? E lembrando uma coisa, essa lambda fica um pouco azulada, mas ela vai ficando mais branca, né? Exato. Ó, ela tá começando a clarear do farol baixo no claro. Vamos fazer o seguinte aqui, né? Vamos fazer o seguinte aqui, Pedro. O farol já tá no lugar, tá? E aqui agora a gente já consegue enxergar a diferença. É nítido. Com certeza. A gente vai conseguir enxergar pela câmera. Tanto se aproximar um pouco mais aí. Ó o ângulo aí, ó. A gente consegue ver que de cá tá mais amarela e a de cá branquinha, tá? Então agora tá tudo no padrão, vergonhoso, tá? Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou parafusar o farol perfeito, deixar todo parafusadinho certinho. Vou fazer a substituição daquela. Eu não vou mostrar que vocês já viram como é que faz, como é que tira. E aí quando concluir eu mostro o resultado completamente pra você, tá? Se a gente quiser ter uma diferença mais nítida, a gente vai se aproximar, ó. Olha só, observe, amarelo, tá? E aqui branco, tá? Muito mais bonito, beleza? Então vamos desmontar aqui, montar certinho. E já já a gente volta com o resultado aí, beleza? Então pessoal, o farol já tá aqui, tá fora, tá? A gente já colocou a lâmpada aqui dentro. Ela tem esse tom azulado aí, tá vendo? Agora a gente vai encaixar. Encaixar aqui, travou, certo? Vamos agora posicionar o farol, tá? Deixar tudo certinho, encaixadinho, tá? Fique sempre atento ao alinhamento tanto do parafuso quanto do farol aqui, ó. Para a lataria, tá? Sempre bem alinhadinho aqui, tá? Agora a gente vai parafusar tudo certinho. Vamos lá. Parafusei um. Parafusar o outro. Ajustou já certinho, certo? E agora o Pedrão vai ligar o farol aí para a gente ver. Pedi para ele ligar primeiro o farol baixo, depois alto, para a gente ver como é que ficou o resultado aí. Desliga o farol alto, Pedro. Aí está o farol baixo. Liga o alto. Show. Neblina. Top. Aí pessoal, como é que ficou? Tá? Bem harmonioso, tudo branquinho. Apesar que eu estou achando que essa daqui é mais branca do que a luz baixa. Provavelmente pode ser por causa do pingo que tem, tá? E devido a essa parte do globo aqui ser um pouco menor. Hein, Pedro? Eu estou observando aqui, ó. Que essa lâmpada de cá, ela é um pouco mais branca que a de cá. Eu estou achando que pode ser devido ao pingo branco que tem e devido ao globo ser menor. Eu não sei se você tem a mesma impressão. Tá um pouco mais ou menos lá. Não, eu estou achando que é mais branca. Eu estou achando que é a questão do pingo. Mais branca. Outra mais do outro lado. Exato, é. Mas também por separar o alto, né? Porque o foco está... Um vai para trás, um vai para cima. Pode ser só a impressão também. E o globo... Se você abaixar mais aqui, você vai pegar o foco dos dois, assim, ó. Praticamente igual. Exato. Então, pessoal, está tudo montadinho aqui, certo? O seu espelho vai querer ligar o farol dele para a gente ver a diferença do baixo para o alto. A gente pode até conseguir fazer um comparativo aqui, assim, ó. Liga o baixo. Isso é igual. Olha a diferença. A minha está mais quente e a sua está mais azul que a minha, velho. Olha, pessoal, a diferença aqui, ó. O amarelo com o branco. E aqui agora, tudo branquinho. Fechou? Então, já está aí montadinho. Todo bonitinho. A de Pedro, ó. É igual a minha. Mesma lâmpada, tá? Mesma configuração. Sinoy, H11, tá? Osram, H7. E a dele, por enquanto, tá? A Osram, mas é a 4300. Essa daqui é 5300, tá? Então, é isso aí. O carro já está montado, bonitinho, no padrão, beleza? Cadê meu sócio? Gostou do resultado? Gostei. Tô bom. Vamos ver a noite aí, né? Vamos ver a noite. Seguindo, pegando a turma. Rolezinho hoje à noite aí, pra ver como é que vai se comportar o farol alto. Vai botar no seu? Vamos ver o seu, como é que vai ficar? O meu cobaia. O meu cobaia, tá? Então, é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, deixa o like. Se você não gostou, escreve aí nos comentários o que você quer, fechou? Mais uma vez, a participação especial do meu sócio aí, que vocês pedem muito. E é isso aí, beleza? Fiquem todos com Deus e o próximo vídeo, pessoal. Ó, 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 ó. Próximo vídeo, painel digital. Acompanha aí. Valeu!